Salve, galera! Estou aqui com o meu amigo Roberto, o cara conhecido das redes sociais. E esse ano, em 2020, parceria fechada com a Rebelião das Máquinas. Tem um evento dia 15 de fevereiro em Venâncio Aires, 22 de março em Garibaldi. E como é que vai ser então? Partiu Rebelião. Mandando um abraço para todo mundo e meu muito obrigado. Tamo junto!